Seu nome foi mencionado em um vídeo. Por que eu coloquei isso no título? Porque você faz parte dessa história. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe e eu quero que Deus abençoe você e todas as pessoas que estão nos assistindo agora. O canal do cantor Luquidon completa 10 mil inscritos e eu estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e a todos vocês. Não é isso Luquito? O que você tem a dizer aí para a galera? Isso mesmo papai, eu sou o Luquito. Muito obrigado gente. Gente, chegamos a 10 mil inscritos, separamos alguns vídeos, são músicas inéditas que o meu pai selecionou para todos vocês. E o primeiro vídeo sou eu Luquito cantando Cavalo Doido. Bora lá. Vamos assistir agora o meme do Cavalo Doido. Se inscreve no canal. Todos querem mandar em mim, mas eu não aceito não. Eu vou é pro mundão, faço o meu próprio destino. A vida é de assim, se eu já sou de maior, se ninguém me contém, já tô indo o meu bem. Eu sou cavalo doido, eu sou cavalo doido, eu sou cavalo doido. Todos querem mandar em mim, mas eu sou cavalo doido. Mas eu não aceito não, eu vou é pro mundão, faço o meu próprio destino. A vida é de assim, se eu já sou de maior, se ninguém me contém, já tô indo o meu bem. Eu sou cavalo doido, eu sou cavalo doido, eu sou cavalo doido, eu sou cavalo doido, se ninguém manda em mim. Eu tava tristonho, aí ela chegou, com um silício gesto, ela me conquistou. E eu gostei dela, da primeira vez que eu a avisei. E o que ela fez, me ganhou de vez. Ela fez coraçãozinho, e meu coração gostou. Ela fez coraçãozinho, e meu coração ganhou. Eu tava tristonho, aí ela chegou, com um silício gesto. Ela me conquistou. Ela me conquistou, e eu gostei dela, da primeira vez que eu a avisei. E o que ela fez, me ganhou de vez. E o que ela fez, me ganhou de vez. Ela fez coraçãozinho, e meu coração gostou. Ela fez coraçãozinho, e meu coração ganhou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Tchau, 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 tchau Até tu vai querer dançar Ele chegou dizendo que sabe dançar E a galera parou pra olhar Pra ver o cabra dançar O tal do tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eita cabra pra dançar Tchau, 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 tchau E a galera quer dançar Tchau, 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 tchau Tua cabeça vai ficar Tchau, 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 tchau Quando tudo itu vai sonhar Tchau, 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 tchau Até tu vai querer dançar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Começou, tchau, 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 tchau Da canaveira Da cidade de Alto Piauí Obrigado! Hoje eu vou é sair Com a minha gata Vamos pra balada Nós vamos dançar Dançar coladinhos Pra lá e pra cá Nesse novo ritmo Vocês vão gostar Vamos dançar Calypso Muito calientes 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 Hoje eu vou é sair com a minha gata Vamos pra balada, nós vamos dançar Dançar coladinhos, pra lá e pra cá Nesse novo ritmo, vocês vão gostar Vamos dançar calypso, muito calientes 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 Elisabeth comprou uma mobiled Ela também comprou Umas centenas de calcinhas E ela disse Que é pra vender nessa motinha A mulherada gostou E tudo comprou Agora se acabou Todas as duas calcinhas Elisabeth Tá sem calcinha Pra vender na mobiled Elisabeth Tá sem calcinha Pra vender na mobiled Elisabeth Elisabeth Comprou uma mobiled Elisabeth Ela também comprou Ela também comprou Umas centenas de calcinhas E ela disse Que é pra vender na mobiled Que é pra vender nessa motinha A mulherada gostou A mulherada gostou E tudo comprou E tudo comprou Agora se acabou Todas as duas calcinhas Elisabeth Elisabeth Tá sem calcinha Pra vender na mobiled Elisabeth Tá sem calcinha Pra vender na mobiled Elisabeth Fala galera Música nova pra vocês E é de minha autoria Marília Joelma E Nayara Se gostar Já se inscreve no canal Curte Comenta E compartilha No que Por que que você Tá me dublando Pra ficar mais legal Assim uma coisa Bem diferente Rapaz Mas tu nem ia participar Desse vídeo É meu velho Só que agora já foi Águas passadas Não movem ruim Já era O que Mas tu tá ousado hein Tô mesmo Mas é ousado Tudo bem Bora pra música Música Estou amando Três mulheres Não sei com quem Eu vou ficar Estou amando Três mulheres Não sei com quem Não sei com quem Eu vou ficar Não sei com quem Não sei com quem Não sei com quem Eu vou ficar Estou amando Estou amando Estou amando E quando estou com Estou amando Estou amando Estou amando Mas que vem Estou amando 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 Estou amando